Se eu estivesse com um carro quebrado, eu tivesse mil reais para consertar esse carro Isso seria pouco ou muito dinheiro? Você iria conseguir consertar esse carro ou não? Bom, isso depende, né? Isso depende justamente de aonde é que está o problema Quando você tem um recurso limitado, você tem que saber aonde é que está o problema Se você não sabe qual é, você praticamente tem que consertar o carro inteiro Se você não pode testar ali o que é Então esses mil reais acabam que não servem de muita coisa, né? Dependendo do modelo do carro, até 100 mil reais não daria para você consertar o carro Mas aí, por exemplo, se eu te falo que o problema está no retrovisor Aí é só você ir lá consertar o retrovisor, aí é muito fácil, né? Bom, na saúde não é muito diferente Para solucionar esse problema, nós temos os indicadores de saúde Que é justamente o assunto daqui do vídeo de hoje Então deixa o like lá embaixo no vídeo Não espera até o final não, que eu te garanto Que esse vídeo aqui não vai te deixar dúvida nenhuma E se ficar faltando qualquer coisa Escreve lá nos comentários que eu leio e te respondo em poucas horas Mas caso você ainda nem me conheça Eu sou o Bruno Tizer e esse aqui é o canal Enfermagem Ativa Esse aqui é um canal focado em ciências da saúde Então se você se interessa por esse tema Ou é um profissional de saúde Se inscreve aqui no canal que aqui a gente vai ter vídeo semanalmente Com conteúdos muito importantes sobre esse tema E para falar de saúde, saúde por um lado depende da nossa responsabilidade pessoal A gente precisa cuidar da nossa própria saúde através de hábitos Por isso existe justamente esse canal aqui Para te ajudar a direcionar os melhores hábitos saudáveis para você se cuidar Mas por um outro lado, algumas coisas não dependem só da gente Mas sim do próprio Estado Ou seja, do governo Que deve direcionar através das políticas públicas de saúde Para promover a saúde de uma população E assim sanar os problemas de saúde que pode vir a ter Mas como é que o governo vai promover a saúde de fato? O dinheiro afinal não é algo finito E como a gente sabe, a verba para a saúde não é a maior verba do mundo Na verdade é bem menor do que deveria ser Mas para direcionar melhor como o governo deve agir Nós temos os indicadores de saúde Os indicadores de saúde nada mais são do que informações Sobre a população e sobre diversos aspectos de saúde Que vão dar dados ali ao governo para direcionar onde mais se precisa E como medir saúde é muito complexo Existem vários fatores que podem interferir na saúde Então é praticamente impossível medir se uma pessoa está saudável ou não E por isso, na verdade, os indicadores de saúde não medem de fato a saúde E sim, a ausência dela, ele mede exatamente o contrário São os fatores que interferem com a saúde de um indivíduo Existem seis diferentes tipos de indicadores de saúde Eles vão apresentar ali como é que está a saúde daquela população Mas além disso, vamos falar também sobre as condições do ambiente que essas pessoas estão Sobre as estruturas disponíveis naquela região para promover a saúde daquela população Então assim, são várias categorias que a gente vai falar Além desse tipo de indicadores que eu falei Ainda existe uma outra divisão Em dois, que a gente vai chamar aqui de categoria para facilitar Uma que é a categoria dos indicadores absolutos Esse tipo de indicador, ele vai te dar um número exato de alguma coisa Por exemplo, a população total de alguma região E daí nós temos também os indicadores relativos Que são normalmente expressos em porcentagem Ele geralmente vai avaliar alguma coisa relacionada à outra Por exemplo, a taxa de mortalidade por alguma doença Aí você vai verificar a quantidade de pessoas que morreram sobre aquela doença E a quantidade de pessoas que foram acometidas por essa doença Por isso que é sempre valores relativos Porque ele está relacionando uma coisa à outra Os indicadores absolutos são úteis para evidenciar o número exato de algum recurso de saúde Por exemplo, se você sabe a quantidade total da população idosa de alguma região E você precisa fazer uma campanha de vacinação de gripe para idosos Então aí você sabe a quantidade exata de vacinas que você precisa para vacinar aquela população Isso evita bastante para não ter desperdício de recurso E também para não ficar faltando nada para aquela população que você precisa atingir Enquanto isso, os indicadores relativos são muito úteis para evidenciar ao governo Qual deve ser a prioridade de ação para ele Por exemplo, se você sabe que alguma região está tendo, por exemplo, muita morte de Covid A gente está vendo que muitas pessoas estão morrendo por uma determinada doença Então isso quer dizer que aquela doença é mais grave do que as outras E precisa de alguma atenção exclusiva Às vezes por uma região específica que está tendo aquele número de casos aumentados Assim você pode fazer uma ação na medida certa, para a doença certa que está sendo acometida E também no local específico Por exemplo, se você tem uma região que está tendo um aumento de número de casos de dengue Mas isso não expressa a região inteira da cidade Ou, por exemplo, não está tendo o estado inteiro Essa é uma parte específica Então você pode fazer bem pontual o que você precisa fazer E isso serve bastante para você economizar dinheiro ali do governo Dentre os tipos de indicadores, nós temos os indicadores do tipo demográficos Que buscam dizer como é que é a população que você está avaliando Alguns desses indicadores são, por exemplo, a taxa de natalidade Que é o número de bebês nascidos em um determinado tempo Ou a taxa de fecundidade Que é a média de filhos nascidos por mulheres fértil, né? Esses são números bem importantes para você determinar a qualidade de vida daquela região Verificar se precisa desenvolver políticas públicas para essas mães E para essas crianças que estão nascendo Ou se o número está muito baixo Não tem muitas crianças nascendo naquela região Isso quer dizer que você precisa desenvolver políticas que favoreçam E incentivam que essas famílias queiram ter filhos Ou do contrário, por exemplo Se está tendo muito filho em uma determinada região Isso quer dizer que você precisa promover políticas públicas para educação familiar Verificar se essas famílias precisam de algum apoio Se elas têm situação para sustentar de fato essas crianças que estão nascendo Ainda nesse tipo de indicadores Nós temos os números de idosos da população A expectativa de vida Que pode evidenciar também a necessidade de programas Para melhorar a qualidade de vida dos idosos Assim como uma baixa expectativa de vida de alguma determinada região Pode especificar que essa região precisa de maior atenção do Estado Outros tipos de indicadores são os indicadores socioeconômicos Que mostram como a situação social e econômica daquela população está Como, por exemplo, a renda média dessa população Como está a distribuição de renda entre as pessoas A taxa de desemprego Todos esses são valores que evidenciam a situação social Que as pessoas estão vivendo naquela região E a necessidade de políticas públicas Para melhorar a distribuição da renda Ou seja, você está tendo pessoas muito ricas Enquanto que a maioria está vivendo com extremamente pouco recurso Assim como uma parcela muito grande da população Pode nem estar conseguindo ter a possibilidade de ganhar alguma coisa Ou seja, tem uma boa parte da população que está desempregada Sendo necessário identificar, então, qual é a ocupação dessas pessoas E desenvolver medidas ali para promover o surgimento de novas vagas Para esse tipo de ocupação que as pessoas fazem Outro tipo de indicadores são os de risco e morbidade São fatores que prejudicam a saúde da população Causando doenças e podem levar até a morte Por exemplo, consumo de fumo, de álcool e de outras drogas Aí aqui nós temos valores de incidência de diversas doenças Por exemplo, até que idade os bebês estão sendo amamentados Isso interfere bastante com a qualidade de vida Como a taxa de bebês que conseguiram nascer vivos E também isso interfere com várias outras coisas São todos dados que evidenciam a probabilidade de uma pessoa nascer saudável E que permaneça assim, né? Aí através desses diversos índices Você consegue verificar o aumento de uma determinada doença Em uma população, né? E promover também políticas contra essa doença específica No grupo específico que está sofrendo por ela E o próximo tipo de indicador é o de mortalidade Esses são referentes à intensidade com que pessoas estão morrendo Por alguma determinada doença Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil Ou a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos A taxa de mortalidade por alguma doença circulatória E por aí vai Essa taxa é importante para verificar Tanto a letalidade de uma doença específica Mas também para direcionar qual doença está precisando de atenção do governo Um índice também muito importante é o relacionado aos recursos de saúde São taxas relacionadas à quantidade de recursos De acordo com a população Como, por exemplo, o número de profissionais de saúde por habitante O número de leitos de hospitais por cada pessoa O número de profissionais formados por a cada ano O número de pessoas com acesso a saneamento básico Isso mostra que uma região pode estar carente de profissionais de saúde Necessitando de incentivos ali para que novos profissionais sejam formados Ou que profissionais já formados saiam de uma região E vão para uma outra que está mais carente O último tipo de índice é relacionado à cobertura dos serviços de saúde Eles vão avaliar o número de vezes que cada serviço foi utilizado pela população Como o número de consultas médicas por cada habitante O número de internações hospitalares A quantidade de pessoas que utilizaram plano de saúde privado A taxa de cobertura vacinal de alguma região Um baixo número de atendimentos Em conjunto com baixo índice de recursos de saúde Pode identificar que a população não está tendo acesso à saúde Ou um número alto de atendimentos, por exemplo Em relação a um baixo nível de cobertura Pode identificar que aqueles profissionais de saúde estão sobrecarregados E não estão conseguindo, provavelmente, exercer os serviços da maneira necessária Então são esses indicadores de saúde que vão direcionar quais as medidas que o governo deve tomar Para melhorar a saúde da população E são eles mesmo que vão dizer se as medidas que foram tomadas Se estão sendo dando certo Porque ali através dos números vão se ver se está melhorando ou piorando Aí você vai saber se as medidas que são tomadas foram efetivas E conseguiram solucionar aquele problema Ou se não teve melhoria, só foi gasto de dinheiro Então você tem que procurar soluções alternativas para solucionar aquele problema Então era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre os indicadores de saúde Como eu disse no início, se ficou qualquer dúvida Sinta-se livre para perguntar aqui ou escrever nos comentários Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp Do trabalho, do curso, da faculdade Para que esse vídeo consiga ajudar o maior número de pessoas interessadas sobre o assunto Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau